Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhoso e esplendoramente aleatório. E a gente vai começar o vídeo de onde? Passando o mico? Que isso? É o Vini que tá gravando? Eu tenho que me inspirar em alguém também, né? Pra dar uma diferenciada. Nessa forma tudo meio que mais rápido. É tipo o Whatsapp no 2.0. Bom galera, é que o dia tá corrido. Já fiz bilhões e trilhões de funções. E agora chegou o momento, que acho que todo mundo lá em casa tá esperando. E ninguém faz. Dá banho na bicharada. Mas hoje não é sábado? Porque todo mundo cobra. Porque estão pedindo, porque eu não sei o que, porque eu não sei o que. E ninguém vai dar banho na bicharada, né? Então hoje nós vamos dar banho. Aproveitar o calorzão então? Aproveitar que tá calor, né? Que é o dia deles. Ó, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu tô sempre comprando, né? Novas. Ou comendo, né? Pão. Queijo, pode tomar um café. Esse pão nem é pra mim, porque eu nem posso comer esse pão. Só posso comer pão integral. Que as pessoas todas que assistem esse vídeo, tenham nas suas consciências que eu só posso comer pão integral. Ó, véia. Não é, eu tenho problema com farinha branca. Zona. Mata a cura o café. Eu vou dar banho em você nisso daqui, ó. Mata a cura? Mata a cura, né? Pra tirar as sarninhas, as coisinhas que eles ficam fugindo, né? E aí comprei um chuveiro pra dar banho no meu outro bebezão. Ha, ha, ha. Ah, achei que era do cachorro. Gente, o chuveiro lá de casa queimou. Queimou? Daí não tô tomando banho. E morreu. Ha, 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 ha. No interior, né? Pra dar banho no Rio, né? É. Agora chega em casa, tem que tomar banho, né? Ah, chegou no domingo só pra não tomar banho, né? Não foi nem no sábado. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Que nojo! Ha, ha, ha. Ha, ha. Ficou um cri 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 cri. Ha, ha, ha. Aí o que a gente vai fazer? Vamos lá dar banho na cachorrada, instalar o chuveiro, que eu não vou saber instalar, então vou chamar alguém pra instalar pra mim, né? Porque se vão fazer uma merda bem grande. Hum, entendi. Né? E aí... Vamos dar banho no subcheado. Vai tomar banho... Comprar o chuveiro só porque vai vir a celebridade. É, né? Mas o chuveiro é pro meu banheiro, né? Pra receber a celebridade. Claro, né? A gente não vê de 4h20 é limpinho, né? Mas a celebridade é outro vídeo. Dá uma cheia de graça, né, café? Tu nem toma banho. Tu fica lá em casa e nem toma banho. Ha, te entreguei. Ha, ha, ha. O cafezinho fica lá em casa dois dias e não toma banho. Não toma banho. Pensa no cheirinho bom. Ha, que nojo. Eu tomo sim, vocês que não veem. Vocês têm que ver agora. Toma de madrugada igual janta. Olha o Anthony, toma de banho de madrugada. Sim, aham. O Anthony passa uma semana sem tomar banho, quer dizer que a gente veja, né? Aí ele diz que ele toma banho de madrugada. É de madrugada. Quanto vocês estão dormindo? Né? Aham. Vem, vai. Vai-te embora. Bom, galera, já estamos em casa e agora vamos escolher quem vai ser o primeiro. Tem dois pretinhos dando sopa aqui, né? E agora? Os outros negros. É que o nego tem que ser o último, porque ele vai precisar secar com o secador. Hmm. Porque o gato não dá pra deixar molhado. Sim. Mas antes eu vou pegar uma agulha pra prender meu cabelo. Ah, vai ter que pegar a toalha também. Toalha eu não peguei. Já pegou? Tudo certo? Ah, e eu quase bordei minha boca depois que eu deixo mexendo nosso aparelho de ânimo. Viper. Olha! Está marrando. Vem, vai! Vai dormir com o quê? Ai, eu quase caio, com o... Nossa! A criatura! Nossa. Que pedaura. Vem, tem pedaura de moça. Ah! Que pedaura de moça. Vem que vai! Paredes? E tem muito reflete. Pronta! Pronta. Não lavou ela. Ah, não. toda a água. Ai, que coisa, tipo. Olha que coisa, hein. Ah, a água. Tem água? Tem água? Tem água. Ai, você tem que pegar água. Ai, você tem que pegar água. A gente tem que cortar a água de nada. Corta a água. Você não vai indo no banho e corta a água. Ai, tá com grata aí. Olha, neguinha. Olha, levanteu na pata, levanteu na pata. Tá com a água. Ei. galera eu não vou deixar vocês vendo banho todo porque vai levar uma hora de nossa vai ser uma hora de vídeo vai ser uma sessão de Netflix então quando eu vier com a neguinha pronta eu volto não pega o próximo pronto galera neguinha concluída com sucesso olha esse saco de fio se abre todo e desliza no piso é a sujeira que eles vão fazer aqui ó colocando o toalha meu Deus secar neguinha secar lá com a mãe lá uma hora depois um de cada né pelo amor de Deus não deixa essas portas fechadas tá louca desesperada você vai pegar um de cada vai ser louco claro né não dá dois né não daí o outro vai ficar indo na água lá vai dar um meu Deus né e se ferrou vai dar um banho saiu sai para o banho e volta para cá não dá para deixar só não dá né não terrorismo e aqui tá calor eles vão ficar secos rapidinho ai meu Deus cuida meus peitos mal sabe né tá indo para o banho maravilha não tá preparado voltamos com esse aqui quando tiver finalizado meu Deus ainda tem mais dois ó Jesus olha a outra lá com a linda que aconteceu aqui agarrada igual criança que isso na perna mãe que isso olha lá eu não sabia ela não quer saber agarrada 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 pecado mais uma criança mais uma criança e o tremelique tremelique a água nossa tá tão gostosa e atos tremelicão tá com frio tadinha ei que que deu que que deu que deu mãe bom galera terminando esse daqui já vamos pegar o outro chorão lá pra ver quem se seca na toalha olha lá tá brigando ó ficou correndo oi 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 super e da natureza acimaetala afina oi ilusões oi 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 oii oi 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 no oi 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 Eu falei que isso ia dar mais trabalho. Segue, ó, aguinha gostosa. Olha a remela. Olha a remela, cheia de remela e o focinho. Olha o que entrega, quem que tá fazendo buraco na terra ali. Ah, ali ó. Cheio de terra. Tá com esse cara assim, cheio de terra, cara. Bom, galera, volto. Ah, tá doente aqui, senhor. Dois mil anos depois. Aê, tá lá. Vai. Ah! Valeu pelo banho. Vem, vem cá na toalha. Menos um, galera. Menos um. Já foram três, olha. Vem. Sai, sai, sai. Vem, John. Ó, foi cheirada em mim. Vem, John. Vai descecar, rapaz. Por que que serve isso aqui? Ah! Demorou pra assassinar. Olha, né? Os noranhos demoram pra fazer. Ó, parando. Claro que não. Agora eu vou pegar uma outra coisa. Não deixa ele lá. Camuflado lá, você não vai me enganar, ó. Tu acha que tu vai me enganar? Tu acha que tu vai fugir do banho? Olha lá, olha lá. Ai, tu não vai me comprar, não. Tu não vai me comprar com essa cara devagarinho. Vem. Esse gama é perigoso, gente. Tem que ter umas garras aqui erradas ainda. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Calma, mãe. Calma, mãe. Você vai começar a sentir, hein? Você nem sentiu água. Agora vai sentir. Olha. Ai, mãe, ele tá pulando. Tá pulando. Olha, ele tá querendo se agarrar na mãe, ó. Ó, ó. Vamos devagarinho. Olha, olha a cara de furioso. Aham. Não gostou da ideia. Não. Não. Não gostou, né? Olha. Devagarinho. Não é muito agradável, né? Peguei o mijão ali, ó. Peguei o mijão ali, ó. Meu Deus, não para. Oxi. Vamos começar de baço. Eita. É só o banho, filho. É só o banho, filho. Você não vai me dar o bote. Não vai me dar o bote. Tu morde meu silicone pra ver se tu não morre. Não vou me dar o bote. Ele reclamou, né, cara? Olha. Ó. Cachorca, filho. Meu fute, ele deu. Achou que ia dar o bote, né? Nossa, eu filmei essa, hein? Olha só. Achando que ele vai fugir aqui, vamos lá. Fala, Nico. Cachorca, que coisa, cara. Olha, gente, me rasgar. Igual tu me rasgou das outras vezes. Vai ver que tem que... Nossa, senhora. Fiquenta aí. Estamos com o dedinho e é pronto. Bom, galera, agora eu tô botando um antipulga. É, porque esse aqui é fujão. Agora ele quer ficar encolidinho ali, né? Você engoliu um chumaço de água. Porque você não cala a boca. E daí a gente bota um antipulga. Fica aí, rapaz. E daí, porque é gatinho, né, gente? Eles não... Precerem um pouquinho mais de frio do que os cachorros. Então, esse aqui eu vou dar uma enxugadinha pra dar uma ajudada nele. Ele vai ficar se lambendo agora durante os três dias. Dizem que gatos, né, tomar banho. A gente não precisa dar banho, mas é que esse aqui vai pra rua, gente. Né? O que é isso? Não, tu perdeu ela limpando a bunda dela. Ô, Levinha, se comporta o meu vídeo. Atrás do vídeo. Vai. Vai, cara, vai. Ai, coisinha. Olha só. O que é isso? Tô erupiada. Tô erupiada. Ó, vem. Alguém tá quebrando alguma coisa? A mãe tá quebrando. Olha lá, eu tô se limpando agora. Bom, galera. Missão concluída com sucesso. Todos os animais, quer dizer, quase todos os animais da casa estão banhados, né? Agora faltei eu tomar um banho. Que eu tô gostando de ter um animal cheio de pelo. E espero que tenham gostado desse vídeo. Se não for inscrito nesse canal, aproveite e se inscreve, ative o sininho. Para receber as notificações, me segue nas redes sociais. e se inscreve no YouTube muito falando isso aqui no YouTube. O vídeo foi esse aí. É nóis, valeu? Tchau. Voltamos. O bonito começou a ficar com soluço. Cheguei a ficar. A criança. Que fácil. O que que foi, cara? É nóis, valeu? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho